Eu faço um convite para você que quer se divorciar do espírito da solidão. Por causa da solidão, você é infeliz no casamento. Por causa da solidão, você até hoje não conseguiu se casar e ser feliz. Já teve vários namoros, vários relacionamentos, mas nenhum chega aos finalmente. Você é uma pessoa que apesar de ter alguém, você está casada com o espírito da solidão. E por isso, mesmo tendo aquela pessoa, você continua se sentindo só. Nós vamos fazer um trabalho de interseção forte na terapia para arrancar da sua vida, para remover da sua vida o espírito da solidão. Você vai se divorciar do espírito da solidão e vamos fazer o casamento com o espírito do amor, que é o espírito de Deus. E isso estará acontecendo nesta quinta-feira, às três da tarde e às oito da noite, aqui na Zona Sul de São Paulo, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho